Por que algumas partes do nosso corpo são mais quentes do que as outras? É interessante essa pergunta, inclusive quem mandou ela foi o Fábio Henrique Adriano, boa noite Boa noite Gosto dos seus conteúdos Obrigado Eu queria saber por que certas partes do corpo fervem do nada Possuo duas partes no canto do braço e uma parte pequena na perna Elas fervem do nada, esquentam e depois param Ah, bora saber Bom, acontece de algumas partes do nosso corpo ser mais quentes do que outras Por conta de três fatores O primeiro é a diferença da circulação sanguínea A segunda é os tecidos gordurosos E a terceira é a musculatura Vamos entender A nossa circulação sanguínea, ela desempenha um papel muito importante No que regula a temperatura do nosso corpo A nossa temperatura corporal, como é dito As áreas com mais fluxo sanguíneo, como a nossa cabeça, o nosso tórax e as mãos Tendem a ser mais quentes, as partes mais quentes do nosso corpo Porque tem mais circulação de sangue ali A nossa gordura corporal, chamada de tecido adiposo, também contribui como um isolante térmico Então em regiões que nós temos mais gordura, como por exemplo no abdômen Tendem a ser também uma parte do nosso corpo mais quente E por fim, os tecidos com atividades metabólicas, como no caso os músculos Geram mais calor, ficando assim mais quentes do que outros tecidos Então a área com maior circulação sanguínea, maior concentração de gordura Ou também com músculos, você vai sentir que ferve Digamos assim, mais do que qualquer outra parte do seu corpo É por conta disso que você sente que um ponto é mais quente do que outro ponto E aí